Se uma canção me lembra, troque o CD, não ouça mais. Se um perfume me recordar, troque de marca, não use mais. Já que me trocou por um outro alguém, substitui, é o que te convém. Mas quando o coração não me enxergar, vai te deixar louca de saudade, louca de saudade. O coração vai me desejar, e te deixa louca de saudade, louca de saudade. Eu quero ver então, se vai poder trocar de coração. Os Clóvis do Brasil. Se algum lugar me lembra, troque de rota, não vacila. Se um filme me recordar, troque o canal, é só desliga. Já que me trocou por um outro alguém, substitui, é o que te convém. Mas quando o coração não me enxergar, vai te deixar louca de saudade, louca de saudade. O coração vai me desejar, e te deixa louca de saudade, louca de saudade. Eu quero ver então, se vai poder trocar. Eu quero ver então, se vai poder trocar de coração. Mas quando o coração não me enxergar, vai te deixar louca de saudade, louca de saudade. O coração vai me desejar, e te deixa louca de saudade, louca de saudade. Eu quero ver então, se vai poder trocar. Eu quero ver então, se vai poder trocar de coração. O coração vai me desejar, e te deixa louca de saudade. Desse jeito que eu amo, eu não sei se eu aberto mais uma semana, a saudade é tão. E no meio da noite o meu corpo reclama, a falta de você. A falta de você, tô jogado no canto, tô bebendo de um jeito que eu nunca bebi. Eu ligo pra você, tô gritando socorro, meu único pedido. Aquele amor gostoso, faz de novo comigo, quero sentir seu cheiro, ver seu corpo suar. Então atende o celular, tô gritando socorro, meu único pedido. Aquele amor gostoso, faz de novo comigo, quero sentir seu cheiro, ver seu corpo suar. Então atende o celular. É muita paixão! Agora esse aqui é o meu parceiro, o maior representante do Brasil. Esse jeito que eu amo, eu não sei se eu aberto mais uma semana, a saudade é tão. E no meio da noite o meu corpo reclama, a falta de você. A falta de você, tô jogado no canto, tô bebendo de um jeito que eu nunca bebi. E a saudade judia, quando eu olho a última fotografia, eu ligo pra você. Eu ligo pra você, tô gritando socorro, meu único pedido. Aquele amor gostoso, faz de novo comigo, quero sentir seu cheiro, ver seu corpo suar. Então atende o celular, tô gritando socorro, meu único pedido. Aquele amor gostoso, faz de novo comigo, quero sentir seu cheiro, ver seu corpo suar. Então atende o celular, tô gritando socorro, meu único pedido. Aquele amor gostoso, faz de novo comigo, quero sentir seu cheiro. Tende o celular, tô gritando socorro, meu único pedido. Aquele amor gostoso, faz de novo comigo, quero sentir seu cheiro, ver seu corpo suar. Então atende o celular. Então atende o celular. Ela não reclama quando eu chego tarde, me abraça e diz que tá morrendo de saudade. Que tava me esperando, que arrumou a cama, de um jeito diferente, mas ela me ama. Morre de ciúme, mas guarda pra ela, tá sempre sorridente, ela tá sempre bela. Não sabe exatamente tudo que eu gosto, não tem meu telefone, mas sabe que eu volto. Ela sabe o poder que ela tem nas mãos, pago só minha mente, vira confusão. Com ela eu faço amor até no chão. Amante fiel, esse nosso compromisso não depende de um anel. Amante fiel, vai batendo desespero quando é hora de ir embora. Eu troco a minha vida por um pouco de nós dois. Agora amante fiel, esse nosso compromisso não depende de um anel. Somos presos nesse nosso relacionamento aberto. E nem precisa me chamar, eu vou estar sempre por perto. Ela sabe o poder que ela tem nas mãos, pago só minha mente, vira confusão. Com ela eu faço amor até no chão. Amante fiel, esse nosso compromisso não depende de um anel. Vai batendo desespero quando é hora de ir embora. Eu troco a minha vida por um pouco de nós dois. Agora amante fiel, esse nosso compromisso não depende de um anel. Somos presos nesse nosso relacionamento aberto. E nem precisa me chamar. Amante fiel, esse nosso compromisso não depende de um anel. Vai batendo desespero quando é hora de ir embora. Eu troco a minha vida por um pouco de nós dois. Agora amante fiel, esse nosso compromisso não depende de um anel. Somos presos nesse nosso relacionamento aberto. E nem precisa me chamar, eu vou estar sempre por perto. Eu vou estar sempre por perto. Eu te falei que não ia dar certo ficar com ele e me querendo perto. Eu sei, eu sei, isso não é amor. Aprendo aí, ligando em altas horas. Solução, chorando, querendo ir embora. Eu sei, eu sei que ainda entrou de mim. E eu tô aqui, tô aqui. Te esperando com o cabo ligado. Sabe a banca de flores, tô aqui do lar. Esquece suas coisas pra deixar saudade. E deixe o seu desejo matar a vontade. Duas taças de vinhos prontas pra brindar. E uma cama redonda pra gente se amar. Metade de uma noite pra se entregar. E o resto de uma vida pra gente se amar. Pra gente se amar. Eu te falei que não ia dar certo ficar com ele e me querendo perto. Eu sei, eu sei, isso não é amor. Tá vendo aí, ligando em altas horas. Solução, chorando, querendo ir embora. Eu sei, eu sei. Caí lembrou de mim. Caí lembrou de mim. E eu tô aqui, tô aqui. E esperando com o cabo ligado. Sabe a banca de flores, tô aqui do lar. Esquece suas coisas pra deixar saudade. E deixe o seu desejo matar a vontade. Duas taças de vinho prontas pra brindar. E uma cama redonda pra gente se amar. Metade de uma noite pra se entregar. E o resto de uma vida pra gente se amar. Eu tô te esperando com o cabo ligado. Sabe a banca de flores, tô aqui do lar. Esquece suas coisas pra deixar saudade. E deixe o seu desejo matar a vontade. Duas taças de vinho prontas pra brindar. E uma cama redonda pra gente se amar. Metade de uma noite pra se entregar. E o resto de uma vida pra gente se amar. Pra gente se amar. Os clones do Brasil. Tô dando um tempo. Tô dando um tempo no meu relacionamento. Eu já não quero mais saber de sofrimento. Hoje eu só quero beber pra esquecer. Tô dando um tempo. Tô precisando disfarçar meus pensamentos. Ficar de longe porque perto eu não aguento. Hoje eu só quero beber pra esquecer. Eu dei valor demais a quem não merecia. Acreditei no amor só que não existia. Na mesa desse bar eu vou enlouquecer. Todo mundo assim! Sua mão nos enfraquece e a bebida cura. Não vou voltar pra casa eu vou dormir na rua. Enquanto ela não volta assim eu vou vivendo. Bebendo mais e amando menos. Sua mão nos enfraquece e a bebida cura. Não vou voltar pra casa eu vou dormir na rua. Não vou voltar pra casa eu vou dormir na rua. Enquanto ela não volta assim eu vou vivendo. Bebendo mais e amando menos. Eu dei valor demais a quem não merecia. Acreditei no amor só que não existia. Na mesa desse bar eu vou enlouquecer. Seu amor nos enfraquece e a bebida cura. Não vou voltar pra casa eu vou dormir na rua. Enquanto ela não volta assim eu vou vivendo. Bebendo mais e amando menos. Seu amor nos enfraquece e a bebida cura. Não vou voltar pra casa eu vou dormir na rua. Enquanto ela não volta assim eu vou vivendo. Bebendo mais e amando menos. Seu amor nos enfraquece e a bebida cura. Não vou voltar pra casa eu vou dormir na rua. Enquanto ela não volta assim eu vou vivendo. Bebendo mais e amando menos. Seu amor nos enfraquece e a bebida cura. Não vou voltar pra casa eu vou dormir na rua. Enquanto ela não volta assim eu vou vivendo Bebendo mais e amando menos Bebendo mais e amando menos Eu só queria entender seus pensamentos De o que realmente tá rolando e o que te faz fugir de mim Te juro, tô tentando ler seus olhos Mas percebo que desfaça e não consegue me encarar Senta aqui um pouco sem ter pressa Conta tudo a hora é essa Fale o que tem pra falar Não é que eu tô querendo do meu jeito Eu me ajeito no seu jeito Basta a gente conversar Você diz que não Eu acho que sim Você não se entrega, seu medo te pega Te cerca e te joga pra longe de mim Eu acho que sim Você diz que não Resolve esse passo e assuma pra gente essa louca paixão Dá um abraço e me beija Que eu tomo conta de você Pensa aqui um pouco sem ter pressa Conta tudo a hora é essa Fale o que tem pra falar Não é que eu tô querendo do meu jeito Eu me ajeito no seu jeito Basta a gente conversar E você diz que não Eu acho que sim Você não se entrega, seu medo te pega Te cerca e te joga pra longe de mim Eu acho que sim Você diz que não Resolve esse passo e assuma pra gente essa louca paixão Dá pra se me beija Que eu tomo conta de você Você diz que não Eu acho que sim Você não se entrega, seu medo te pega Te cerca e te joga pra longe de mim Você diz que não Você diz que não Resolve esse passo e assuma pra gente essa louca paixão Dá pra se me beija Que eu tomo conta de você Os clones do Brasil Você tem gosto de mel É delicada, fica flor É tão perfeita pro amor Você me leva ao céu Tem o olhar da sedução Que dominou meu coração Toda vez que a gente briga Você chora e eu vou correndo te encontrar Ai, 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 ai E a gente se entende Bota logo e fica tudo bem Será que agora vai durar? Tomar adeus Que a gente fique junto dessa vez Tomar adeus Que nada nos separe dessa vez Tomar adeus Amor é só contigo Namorar casado e filho dessa vez Tomar adeus Tomar adeus Que a gente fique junto dessa vez Tomar adeus Que nada nos separe dessa vez Tomar adeus Amor é só contigo Namorar casado e filho dessa vez Tomar adeus Tomar adeus Você tem gosto de mel É delicada, feita a flor É tão perfeita pro amor Você me leva ao céu Tem o olhar da sedução Que dominou meu coração Toda vez que a gente briga Você chora Eu vou correndo e te encontrar Ai, 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 ai E a gente se entende Bota logo e fica tudo bem Será que agora vai durar? Tomar adeus Que a gente fique junto dessa vez Tomar adeus Que nada nos separe dessa vez Tomar adeus Amor é só contigo Namorar casado e filho dessa vez Tomar adeus Tomar adeus Que a gente fique junto dessa vez Tomar adeus Que nada nos separe dessa vez Tomar adeus Amor é só contigo Namorar casado e filho dessa vez Tomar adeus Tomar adeus Que a gente fique junto dessa vez Tomar adeus Que nada nos separe dessa vez Tomar adeus Amor é só contigo Namorar casado e filho dessa vez Tomar adeus Amor é só contigo dessa vez 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 Perdeu, pai Mulher não nasceu pra sofrer Escute que eu vou te dizer Você batia e maltratava Eu faço o que ela quer fazer Mãozinha pra cima, todo mundo assim, passeando energia Me diz por que tá estragando com esse assunto agora Isso não é hora Quer saber o que, se a verdade vai doer Você já sabe a resposta, mas parece que gosta Eu sei que a gente começou errado Eu poderia até ter evitado Mas não funciona assim com o coração Eu poderia ter falado não O nosso povo o tempo é tão contrário Não tem por que procurar o culpado Vamos com cuidado Se descobrirem tá tudo acabar Mas pensando bem Deixa ela saber Que eu tô é com você Se aconteceu com a gente Foi porque ela estava ausente Deixa ela saber Que agora eu vou ficar Se você me aceita Nem pra casa eu vou voltar Nunca mais eu volto lá Os clones do Brasil Eu sei que a gente começou errado Eu poderia até ter evitado Mas não funciona assim com o coração Eu poderia ter falado não O nosso povo o tempo é tão contato Não tem por que procurar o culpado Não tem por que procurar o culpado Vamos com cuidado Deixa ela saber Deixa ela saber Que agora eu vou ficar Se você me aceitar Nem pra casa eu vou voltar Quero ver a galera assim Comigo Deixa ela saber Que eu tô é com você Se aconteceu com a gente Foi porque ela estava ausente Deixa ela saber Que agora eu vou ficar Se você me aceitar Nem pra casa eu vou voltar Nunca mais eu volto lá Deixa ela saber Os clones do Brasil E pela luz do sol que me ilumina Não existe nada mais que me fascina Que te vê chegar Com a pele bronzeada e a boca vermelha E esse sorrisão De orelha e orelha Vai me faltando ar Se esse sorriso for pra mim Eu sou o cara Que tem mais sorte no mundo A azar de quem perdeu Agora sou eu Quem bate queima no meu fogo E amanhã vai ter de novo E as nove da manhã Quando você acordar A gente só saiu pra jantar E foi ficando A gente só saiu pra jantar E foi ficando A gente saiu pra jantar E ficou muito café E ficou muito café E pela luz do sol que me ilumina Não existe nada mais que me fascina Que te vê chegar Que te vê chegar Com a pele bronzeada e a boca vermelha E esse sorrisão De orelha e orelha Vai me faltando ar E esse sorrisão E esse sorriso for pra mim Eu sou o cara Que tem mais sorte no mundo A azar de quem perdeu Agora sou eu Quem bate queima no meu fogo E amanhã vai ter de novo E as nove da manhã Quando você acordar E se perguntar Como foi, como é A gente só saiu pra jantar E foi ficando A gente só saiu pra jantar E foi ficando A gente saiu E ficou muito café E as nove da manhã E as nove da manhã E quando você acordar E se perguntar Como foi, como é A gente só saiu pra jantar E foi ficando A gente só saiu A gente só saiu Pra jantar E foi ficando A gente saiu Pra jantar E ficou muito café Os clones do Brasil Ao vivo Quando acordar de manhã E tomar seu café Sozinha Pergunte pra sua tristeza Se ela também É minha Escreve o meu nome Com a ponta do dedo As sobras de pão Sobre a mesa Acende o cigarro E dispensa o café E pense na minha tristeza Quando eu acordar de manhã E tomar meu café Na rua Pergunto pra minha tristeza Se ela também É sua Amigos perguntam Como eu estou Se a gente ainda não se viu Ligam comigo E dizem que estou Com cara de quem não dormiu Não ligo pra ela E ela não liga A gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procuro A gente fica sem se amar Não liga Não ligo pra ela E ela não liga A gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procuro A gente fica sem se amar Quando eu acordar de manhã E tomar meu café Não ligo pra ela E ela não liga E ela não liga A gente fica sem se falar Se ela não procura Se ela não procura Também não procuro E a gente fica Quero ver a galera agora cantando Bem alto Se ela não liga Se ela não procura Também não procuro A gente fica sem se amar Os clones do Brasil O seu polícia Que eu separei recente Meio de mentir Que paixão eu tô doente Será que o senhor me fez? Os vizinhos estão reclamando Do volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Me asforrando no álcool O som do carro O som do carro Lutar Traz a multa Que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar O sofrimento é mato O coração tá em pedaço Me entenda por favor O meu amor me deixou Me deixou Me deixou Chora paixão Alô, meu amor me deixou 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 Eu vou continuar Eu vou continuar Alô, meu amor me deixou Alô, meu amor me deixou Me deixou, me deixou Os Clones do Brasil Onde você pensa que vai Com essas malas jogadas no chão Com esse rosto coberto de pão E essa sombra em seu coração Onde você pensa que vai Senta aqui que ainda não acabou Sei que nunca fui o mais perfeito Nunca dei o que você sonhou É, mas agora eu posso ver Que eu não saberia acordar todo dia Olhar do meu lado e não te sentir Não me aceitaria olhando no espelho Sabendo que um dia te deixei partir Eu não imagino como seja o mundo Sem você por perto eu não posso seguir Me desculpa por tudo que eu fiz Me te fiz infeliz e nunca te vi Te amo 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 Fora isso planetos Onde você pensa que vai Senta aqui que ainda não acabou Sei que nunca fui o mais perfeito Nunca dei o que você sonhou Nunca dei o que você sonhou É, mas agora eu posso ver Eu não saberia acordar todo dia Olhar do meu lado e não te sentir Não me aceitaria olhando no espelho Sabendo que um dia te deixei partir Eu não imagino como seja o mundo Sem você por perto eu não posso seguir Me desculpa por tudo que eu fiz Se te fiz infeliz e nunca te vi Eu não imagino como seja o mundo Sem você por perto eu não posso seguir Me desculpa por tudo que eu fiz Se te fiz infeliz e nunca te vi Te amo 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 Eu te amo Os Clones do Brasil Você saiu, falou que nunca mais ia voltar Queria ser feliz e me tampou Eu duvido Juro que não é praga minha, mas não vai encontrar Alguém que te ama e tanto se quer, então vai Eu duvido Eu tenho pena quando perceber que foi um passatempo E nada mais Por uma vontade e um momento Vai bater o arrependimento Aí cê vai lembrar de mim Aí cê vai lembrar de mim Tá vendo? Você não me escutou e tá aí sofrendo Foi procurar lá fora o que tinha aqui dentro Enxugue essas lágrimas e olhe bem no fundo dos meus olhos E bem feito Ninguém mandou se aventurar cair em tentação Agora se entenda com seu coração Você estragou tudo e agora vai pagar pelo que fez Um bem feito Um bem feito Alô, pobre escorchão Eu tenho pena quando perceber que foi um passatempo e nada mais Uma vontade e uma vontade Vai bater o arrependimento Aí cê vai lembrar de mim Aí cê vai lembrar de mim Tá vendo? Tá vendo? Você não me escutou e tá aí sofrendo Foi procurar lá fora o que tinha aqui dentro Enxugue essas lágrimas e olhe bem no fundo dos meus olhos E bem feito E bem feito Ninguém mandou se aventurar cair em tentação Agora se entenda com seu coração Você estragou tudo e agora vai pagar pelo que fez Tá vendo? Você não me escutou e tá aí sofrendo Foi procurar lá fora o que tinha aqui dentro Enxugue essas lágrimas e olhe bem no fundo dos meus olhos Só achar Ninguém mandou se aventurar cair em tentação Agora se entenda com seu coração Você estragou tudo e agora vai pagar pelo que fez E bem feito E bem feito É muita paixão A gente só dá valor depois que perde Quando sente falta a saudade aparece Machuca o coração quando entende o que a canção quer dizer Os glórias do Brasil Os glórias do Brasil Olha só Olha só Tem tanta coisa que eu preciso dizer Sei que é difícil pra você entender Te machuquei Me perdoar O amor é o amor Eu tento te ligar Sei que não vai atender Eu fui o culpado De isso acontecer Acho que vacilei Perdi você Oh paixão E pra cantar comigo O sucesso do Brasil Chega mais a latim Alô Zezé Júnior É lixo de tradições E tá legal Eu admito Se fui eu que errei Num impulso sem querer magoei A quem só quis camar O amor é uma flor Só que precisa cuidar Tem que se dar Se entregar Eu não cuidei A gente só dá valor depois que perde Quando sente falta a saudade aparece Machuca o coração Quando entende o que a canção quer dizer Eu tento te ligar Sei que não vai atender Eu fui o culpado De isso acontecer Me arrisquei Vacilei Perdi você A gente só dá valor depois que perde Quando sente falta a saudade aparece Machuca o coração Quando entende o que a canção quer dizer Eu tento te ligar Sei que não vai atender Eu fui o culpado De isso acontecer Me arrisquei Vacilei Perdi você Me arrisquei Vacilei Perdi você Eu pensei que era amor Era só ilusão Quem vê cara não vê coração Você nunca me amou Só me deu solidão Quem vê cara não vê coração Os glórias do Brasil Não acredito mais em uma só palavra Você fez questão de mentir E se o tempo todo E se o tempo todo disse E me amava Mas que graça que tem Eu te amei E fui fiel o tempo todo Mas quem ama só sabe Quem vê cara não vê coração Você nunca me amou Só me deu solidão Quem vê cara não vê coração Eu não acredito mais em uma só palavra Você fez questão de mentir E se o tempo todo disse que me amava Mas que graça que tem no dia Eu te amei Eu te amei E fui fiel o tempo todo Mas quem ama só sabe O amor Se eu te enganasse E fosse igual os outros Eu teria muito mais valor Eu pensei que era amor Era só ilusão Quem vê cara não vê coração Você nunca me amou Só me deu solidão Quem vê cara não vê coração Eu pensei que era amor Era só ilusão Quem vê cara não vê coração Você nunca me amou Só me deu solidão Quem vê cara não vê coração Eu acho que é uma joven Eu acho que é umoo Eu acho que o amor